No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado, o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Kátia, bom dia a todos que acompanham a nossa rede, é um prazer estar com vocês aqui. É um prazer todo o nosso, Ministro. Na pauta do programa de hoje, o Ministro vai conversar com rádios de todo o país sobre o PAC do Turismo e o relançamento do programa Viaja Mais Melhor Idade. O Ministro já está pronto para conversar com âncoras das emissoras de rádio que estão na nossa rede. Ministro, a primeira pergunta vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, da Rádio América. Em Belo Horizonte está Kátia Gontijo. A minha chará, Kátia, bom dia. Kátia? Perdemos o contato com a Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte e vamos chamar a próxima emissora, que é de Salvador, na Bahia. A pergunta é de Edson Santarini, da Rádio Excélsior AM de Salvador. Bom dia, Edson. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Edson. Ministro, a gente sabe que o governo brasileiro vem fazendo um esforço muito grande na tentativa de motivar não só o turismo internacional, como o turismo interno. Agora, é muito comum a gente ouvir aqui das pessoas que ainda a gente não sente, por parte dos governos, isso nas três instâncias, uma motivação, um incentivo para que o turismo interno seja maior aproveitado. Ou seja, para que baianos possam conhecer a Bahia, para que as pessoas que aqui residem, aquelas pessoas de classe mais humildes, possam ter a condição de visitar praias de outras regiões. Exemplo de praias, porque nós temos a maior costa brasileira marítima e os baianos gostam muito de praia. Mas assim como as outras cidades históricas que nós temos aqui na Bahia, exemplo da região do Recôncavo, enfim, o que a gente pode esperar daqui pra frente, em termos de incentivo para que o trabalhador possa conhecer locais tão bonitos e belos, tão falados na Bahia inteira? Ou seja, uma política de turismo para turistas usufruir. O que pode ser isso esperar do governo até a Copa do Mundo? Bom, Edson, a sua pergunta dá oportunidade para reafirmarmos que a política do Ministério objetiva exatamente é alcançar essas metas, essa estratégia que você se referiu. O turismo interno brasileiro está, usando uma expressão bem popular, quentíssimo. Brasil, 190 milhões de desembarques nós tivemos no ano passado. São brasileiros que talvez não estejam fazendo turismo, mas estão se deslocando pelo país, visitando parentes, reencontrando pessoas. E nós os estamos incentivando muito. Só que esta política nasce no Estado, nasce no município, nasce regionalmente e o Ministério apoia. Vamos lançar Viaja Mais Melhoridade para pessoas acima de 60 anos, em prazos e condições de financiamento extremamente favoráveis. E com isso estamos dando-nos uma demonstração que pretendemos alcançar os jovens, alcançar os trabalhadores, enfim. É exatamente a nossa meta, é fazer o brasileiro viajar cada vez mais pelo seu próprio país, pelo seu Estado e nas fronteiras do seu município. Edson Santarini, da Rádio Excel, senhora M, de Salvador, você tem outra pergunta? Muito bem, eu tenho sim. Muito se fala da falta da mobilidade urbana, da questão dos aeroportos, dos portos, enfim. O sistema de transporte hoje no país, a gente sabe que há uma deficiência ainda. O que se pode esperar para que o brasileiro, o estrangeiro, possa ter um transporte muito próximo do normal, até a Copa do Mundo, ministro? Olha, o governo federal tem trabalhado duro nesse aspecto. Já fizemos as primeiras concessões de aeroportos. Estamos com edital para novas concessões, que até, vamos dizer, tem pontos mais claros, pontos mais atrativos do que as concessões anteriores. Vários aeroportos brasileiros estão sendo reformados, outros estão sendo construídos. E há aquilo que a presidenta Dilma lançou, que é extremamente importante para o turismo e para o conforto do passageiro, que é a aviação regional. Nós vamos apoiar a criação de linhas regionais, o governo vai até subsidiar os assentos que não forem ocupados até que essas linhas regionais se consolidem e vamos abrir um mercado para o turismo enorme com essas linhas regionais. Portanto, podemos esperar que até a Copa do Mundo. Esse problema aqui não é um problema de Copa apenas, é um problema que os brasileiros viajam cada vez mais, cada vez mais de avião. Esses problemas terão, eu tenho certeza, a maior parte das suas dificuldades superadas até a Copa do Mundo. Obrigada, Edson Santarini, da Rádio Excel, Sra. M, de Salvador, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Salvador, vamos, novamente, tentar falar com Kátia Gontijo, na Rádio América de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Kátia, bom dia, está nos ouvindo? Bom dia, já está me ouvindo também, Kátia? Está um pouquinho baixo o seu retorno. Melhorou? Melhorou, sim. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada também. Bom dia ao doutor Gastão Vieira. Bom dia. Bom dia, ministro. Importante projeto que fiz, ministério, e nós sabemos que o nosso país precisa de diversas dinâmicas. A primeira dela, esse relançamento do programa Viaja Mais, Melhor Idade, são para as pessoas acima de 60 anos. Mas como, ministro, será disponibilizado este financiamento para que as pessoas com mais de 60 anos possam realmente ter esse crédito e fazer as viagens? Pode nem ser para de um estado ao outro, mas às vezes no próprio estado, como o senhor mesmo mencionou. Olha, Kátia, esse programa nós estamos concluindo, principalmente a parte a que a sua pergunta se refere. Esse será um programa com financiamento a longo prazo. Nós vamos financiá-lo em até 48 meses, através de instituições de crédito públicas, Caixa Econômica, Banco do Brasil, de instituições que operam na venda de pacotes para viagem turística. Nós já temos a adesão da CVC, da Brastoa, e as pessoas vão usar um sistema bem simplificado que os bancos já usam hoje para compra de material de construção, por exemplo. Ele vai ter um cartão e com esse cartão, sem burocracia nenhuma, poderá fazer o seu roteiro, isso é importante, e acessar automaticamente o financiamento. A nossa ideia é lançar na Bave, que vai ocorrer agora em setembro. Vamos lançar esse programa oficialmente na Bave. Aliás, não é nem lançar, Cátia, é um relançamento, porque esse programa já existiu no passado, com muito sucesso, lá no Ministério do Turismo. Ele está vindo agora com um pouco mais de detalhes, de facilidade, de segurança para o turista, e vai atingir essa imensa legião de brasileiros que já aos 60 anos já estão aposentados, uma grande parte, e que dispõem de tempo e de renda para viajarem pelo seu país. Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, agora a respeito do próprio PAC do Turismo. Vão ser feitos e modificados, haverá prioridade na finalização desses centros de eventos, que é o Gargado Turismo do Brasil, e, além disso, o Ministério está investindo 19 milhões de reais nessa finalização. Mas nós temos, igual perguntou o nosso colega de Salvador, esse problema da mobilidade. Nós sabemos que a nossa presidenta Dilma está medindo esforços para que as empresas não demitam funcionários, principalmente num momento muito crucial, que é o nosso aumento do turismo interno, como o senhor mesmo falou, e também a nossa Copa do Mundo em 2014. No caso, ministro, como será feita essa parceria entre o Ministério, Estados e Municípios, para que possamos realmente ter uma condição de visibilidade e mobilidade dentro do nosso país? Olha, por determinação da presidenta Dilma, nós temos seguido a política de trabalhar de comum acordo com outros ministérios. No caso da sinalização turística que você se refere, ela se destina às cidades históricas do país, que serão contempladas pelo PAC do Turismo, que o governo federal, através do Ministério da Cultura, vai lançar brevemente. O Ministério do Turismo, facilitando a vida do turista, dando-lhe conforto e uma boa orientação, destinou 19 milhões para 33 cidades históricas brasileiras, inclusive capitais, cito Belém, cito São Luís, para que eles tenham sinalização para os monumentos turísticos, para as áreas de importância cultural e, consequentemente, turística, que se encontram naquela cidade. O dinheiro já está depositado na Caixa Econômica Federal, nós já reunimos os prefeitos, já discutimos com eles, estamos aguardando os pedidos e esperamos que até a Copa do Mundo as cidades estejam sinalizadas. Enquanto a mobilidade urbana é a pauta de todos os jornais, de todas as discussões. A necessidade que nós temos de oferecer ao usuário do transporte coletivo urbano maior conforto, maior pontualidade e isso vai servir também para aquele que nos visitar durante a Copa. Obrigada pela participação, Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte. No Bom Dia, Ministro, o programa recebe hoje o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Ministro, vamos agora a Itajaí e Santa Catarina conversar com a Rádio Luz do Amanhã, 98,3 FM, onde está Israel Valtrique. Olá, Israel, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Cátia, a todos da EBC Serviços e muito bom dia ao excelentíssimo ministro Gastão Vieira. Senhor ministro, aqui em Itajaí nós temos uma condição logística acerca do turismo que envolve entre vários modais logísticos, não somente o aéreo, como também o rodoviário e também a questão dos cruzeiros no pluvial. A pergunta está com relação a esses investimentos do governo federal, de que forma eles estão interagindo com a infra-aero, por exemplo, ou com a questão dos portos, com os cruzeiros que vêm várias pessoas de várias partes do país e do mundo aqui para o sul do Brasil e muitas vezes se deparam com gargalos congestionados. Então, a pergunta é relacionada a isso, a interação do Ministério do Turismo com as demais áreas e a sinergia com a melhora na logística, na distribuição dos turistas aqui no sul. O Israel, Santa Catarina tem recebido, o Estado como um todo, do Ministério do Turismo uma atenção especial, porque é um grande destino turístico brasileiro. A metade daquele que nos visitam, que são argentinos, entram em território brasileiro e vão para Camboriú, frequentam Santa Catarina. Por essa razão que nós temos feito investimentos muito importantes em Santa Catarina e eu citaria o próximo, dentro do Parque do Turismo, estamos dando a fundo perdido recursos para que o governo do Estado construa um centro de eventos em Camboriú. Essa questão dos cruzeiros marítimos também tem merecido nossa atenção e a questão aérea com a SAC, a Secretaria da Aviação Civil, do ministro Moreira Franco, nós estamos participando de uma série de reuniões que o objetivo é exatamente criar essa rede, vamos dizer, regional da aviação civil, melhorar o número de ofertas de assentos, manter o nível do preço das passagens num preço razoável. Enfim, nós temos trabalhado muito e Santa Catarina, repito, é estratégico para o turismo brasileiro e lá faremos, com certeza, continuaremos a fazer, melhor dizendo, bons investimentos. Israel Valtric, da Rádio Luz da Manhã, de Itajaí, você tem outra pergunta? Sim, com relação ao programa Viaja Mais Melhor Idade, que será relançado em setembro, quais as principais novidades, e muitas pessoas nesse momento estão nos acompanhando aqui da terceira idade, e obviamente surgiu um certo interesse nesse assunto, que muitos já usufruem de benefícios do governo com relação a translados, viagens, pacotes fora de temporada, e quais são as principais novidades que as pessoas da terceira idade podem contar a partir do mês de setembro, senhor ministro? Olha, a principal novidade é o prazo que a pessoa terá, repito, a pessoa a partir de 60 anos, terá para pagar o seu pacote de viagem, que poderá incluir, desde a passagem aérea, ao translado, ao hotel, ao passeio, à entrada nos parques, por exemplo, enfim, tudo isso estará incluído no pacote. Segundo lugar, a segurança, por trás de toda essa operação que vai levar os turistas a esse prazer enorme que as pessoas têm de viajar, a segurança de que grandes empresas experientes na venda de pacotes, e pequenas empresas também, vão respeitar esse turista, ele vai ter certeza de que está comprando um pacote e aquilo vai acontecer exatamente quando ele imaginou, quando planejou a sua viagem. E a terceira é que terá a chancela e a responsabilidade do Ministério do Turismo. As empresas terão de estar cadastradas no Cadastro, o que dá uma segurança que o Ministério do Turismo estará acompanhando a operação. É um programa, eu acho maravilhoso, né? Aproveitar essa população brasileira que envelheceu rapidamente, que dispõe de tempo, que dispõe de renda, e fazê-la viajar com segurança pelo país. Obrigada, Israel Valtric, da Rádio Luz da Manhã, de Itajaí, pela participação com a gente. E de lá vamos a Curitiba, ministro, falar com a Rádio Banda B, de Curitiba, no Paraná. Denise Melo, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, um levantamento realizado aqui pelo Ministério do Turismo mostrou que os turistas aqui no Brasil, os turistas internacionais, eles gastam menos do que o turista brasileiro que vai para o exterior. Essa diferença seria em razão do que, na sua opinião, ministro? Isso acaba comprometendo o turismo aqui no Brasil. Oi, Denise. Esse é um programa, claro, um problema, desculpe, que nos preocupa. Os turistas brasileiros gastam três vezes mais fora do Brasil do que o turista estrangeiro gasta no Brasil. Isso pode ser explicado de várias formas. Eu escolheria algumas delas para lhe dar aquela que parece ser uma explicação que o Ministério do Turismo aceita e vê através das pesquisas. Primeiro, o Brasil não é um paraíso de consumo. O gasto aqui é aquele gasto básico, é o gasto com alimentação, o gasto com transporte. E o gasto com hospedagem. Do outro lado, fora do Brasil, no exterior, essas coisas são bem mais baratas do que no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, os brasileiros fazem duas coisas. Turismo, aproveito para visitar, mas aproveito para comprar. Uma parte considerável desses gastos são gastos com cartão de crédito. 9 bilhões de dólares no ano passado. São compras que os brasileiros estão fazendo fora. Compram um produto com uma qualidade superior por um preço bem mais barato. Pagam por uma hospedagem um preço mais barato. Digo isso porque nós estamos lutando para aumentar a competitividade do turismo brasileiro. Aumentar a oferta, fazer com que os preços no Brasil do turismo se igualem, se nivelem aos preços que são praticados fora do Brasil. Mas eu diria a você, com toda a tranquilidade, que a questão do preço do turismo, de fazer turismo no Brasil, é um gargalo que precisa ser enfrentado. Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba. Você tem outra pergunta? Tátia, ainda com relação a essa pergunta, com relação a preços, a gente sabe que aqui no Brasil, o turista, se o termo for esse, é muito explorado. Os hotéis ficam muito mais caros em períodos de temporada. A gente sabe, até fazendo turismo aqui dentro, você vai num passeio, por exemplo, no Nordeste, os turistas são algo de exploração, muitas vezes, com relação a preços. A impressão que dá é que tem que aproveitar aquele momento, o tempo inteiro o turista está sendo cobrado um preço dele maior do que qualquer pessoa que vive lá, por exemplo, na região do Nordeste. Como fazer? O próprio turista internacional, ministro, se sente explorado muitas vezes, né? Isso também é uma questão de cultura? Como combater esse tipo de prática? Olha, aumentando a oferta, né, Denise? Claro que o governo já agiu e agirá sempre que detectar que há um abuso por parte de hotéis, de restaurante, na cobrança de diárias ou de refeições, etc. O governo vai intervir da forma que a lei permite, chamando os órgãos de defesa do consumidor. Nós temos optado pelo diálogo. Nesse momento, vários hoteleiros brasileiros, vários empresários estão investindo muito na ampliação, na construção de novos hotéis, em razão dos eventos que vamos sediar. Se eles começam a praticar um preço muito caro, a demanda diminui. E nós já vimos isso, tanto no Rio de Janeiro, agora, no Encontro da Juventude, quanto na Copa das Confederações, que não tivemos uma ocupação plena dos hotéis. E eles precisam pagar os investimentos. Portanto, é claro que nem eles querem praticar uma política exorbitante que os carimbe ou que carimbe os hotéis brasileiros como praticantes de diárias muito caras. Portanto, aumentar a competitividade, aumentar a oferta de leitos parece ser o melhor caminho. E como eu faço sempre, brincando, pedir um pouco de juízo àqueles que procuram aproveitar a oportunidade para tirar o seu investimento da noite para o dia. Mas, Denise, eu não queria terminar sem dizer que Curitiba ganhou do Pacto do Turismo o Centro de Convenções. Uma cidade importantíssima como Curitiba, não tinha um Centro de Convenções. Esse é um setor que está crescendo muito no Brasil, setor de negócios, de eventos. E o Ministério do Turismo já empenhou estar na Caixa Econômica Federal recursos para a construção de um Centro de Convenções em Curitiba. Portanto, parabéns aos curitibanos. Obrigada, Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba, pela participação. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Quem está no comando é Marcelo José. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. A minha pergunta é a seguinte, ministro. A Embratur realizou uma pesquisa que comparou a infraestrutura apresentada durante a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, deste ano, com a Rio+, 20, a Conferência das Nações Unidas, sobre o desenvolvimento sustentável, ocorrido em junho de 2012. O resultado, ministro, apontou uma avaliação positiva, principalmente nos itens sinalização e aeroporto. Mas serviços como táxi, telefonia, internet, continuam sendo os principais desafios para os próximos eventos. O que o Ministério do Turismo pode fazer, em conjunto com os Ministérios do Transporte e também das Comunicações, para reverter este quadro, ministro? Olá, Marcelo. Veja, nós repetimos aqui aquilo que temos dito em várias outras oportunidades. Nós estamos trabalhando duro, trabalhando junto com outros ministérios, para que algum desses problemas, alguns desses problemas que são apontados nas pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo diretamente, também pela Embratur, sejam superadas. Questões ligadas à sinalização turística. Todas as cidades-sedes da Copa já receberam recurso, estão iniciando seus projetos e terão uma sinalização turística nova durante o evento Copa do Mundo. É uma das maiores reclamações feitas pelos turistas que vêm para cá com diversos objetivos, desde o jovem da jornada mundial católica, que é um jovem universitário, que não tem 25 anos, que andou de ônibus. Ele também reclamou que ele não conseguia ver a placa no ônibus que desse o roteiro para onde ele podia se deslocar, onde ele ia passar, etc. Estamos atacando esse problema. Aí mesmo, no Rio de Janeiro, algumas obras de mobilidade urbana deverão ficar prontas antes da Copa, dando mais conforto ao turista. A questão de telefonia, de rapidez, o Ministério das Comunicações está fechando todos os investimentos nas cidades-sedes. Isso deverá ocorrer de uma forma bem mais rápida durante a Copa. Portanto, sediar grandes eventos, como o Brasil está fazendo, é sempre um desafio. Mas eu digo e transmito a você a tranquilidade do governo que vamos alcançar os nossos objetivos antes do primeiro apito, do primeiro jogo da Copa do Mundo. Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, AM, você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Ministro, o PAC do Turismo estabelece mecanismos considerados fundamentais para a realização de grandes eventos no país. Resumidamente, ministro, o que prevê o PAC do Turismo em relação à Copa do Mundo de 2014 e também as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro? Olha, o PAC do Turismo investe prioritariamente em construções de vários centros de eventos em dez cidades brasileiras, tanto do Nordeste quanto do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Por quê? Porque este é um tipo de turismo, eventos e negócios que cresce a uma velocidade muito grande no nosso país. Portanto, nós priorizamos, como política pública, ajudar ou prefeituras ou estados a terem o seu centro de turismo. Eles também estão participando financeiramente, mas esse é um foco que estamos dando. Outra sinalização que é uma grande reclamação. Estamos trabalhando com acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades. Portanto, para que elas possam se deslocar com segurança, visitar monumentos turísticos, enfim. Andar pela cidade, visitar, usufruir do prazer de uma bela cidade, como é o caso do Rio de Janeiro e outras que nós temos no Brasil. Estamos criando centro de atendimentos ao turista, para que ele seja bem atendido em todos os locais. Portanto, há um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas. Obrigada, Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro AM, pela participação com a gente. E agora vamos a Belém do Pará, conversar com o Antônio Carlos, que está lá na Rádio Belém FM. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Gastão Vieira. Ministro, o que o Pará espera no turismo, na sua pasta? Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos. É um prazer lhe responder. Ontem mesmo, o secretário nosso aqui do Ministério do Turismo, doutor Vinícius Lumet, passou o dia em Belém. Vocês vão sediar brevemente o maior evento religioso brasileiro, um dos maiores eventos, que é o Sírio de Nazaré. Ano passado, eu estive no Sírio. Este ano, o Ministério se antecipa com as autoridades turísticas do Pará para discutir a melhor maneira de fazer a divulgação desse grande evento. A Prefeitura de Belém foi contemplada com recursos para fazer sinalização turística. Os recursos já estão empenhados. O representante da Prefeitura, infelizmente o prefeito não pôde vir, recebeu todas as instruções, porque Belém é uma porta de entrada importantíssima para os turistas estrangeiros que nós queremos atrair entrando pela Amazônia brasileira. Portanto, pela gastronomia, pela sua diversidade cultural, o Pará como um todo. E Belém, especificamente, tem um espaço importantíssimo na nossa estratégia de elevar o número de visitantes brasileiros e estrangeiros em nosso país. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta? Ministro, o recurso da Prefeitura de Belém, como podemos acompanhar esse investimento do Ministério do Turismo? Você pode repetir a sua pergunta, Antônio Carlos, por gentileza? Ministro, nós queremos saber o recurso do Ministério do Turismo trazendo para Belém. Como podemos acompanhar esse investimento que foi dado aqui para Belém, nessas obras que você já falou aqui agora há pouco, que já está no caixa da Prefeitura poder a gente acompanhar. Para outras coisas, entendeu? Olha, eu acredito que, no caso do Ministério do Turismo, é um orgulho muito grande para o ministro, para as pessoas que trabalham no Ministério, dizer que todos os recursos que são repassados pelo Ministério do Turismo poderão ser acompanhados por qualquer cidadão brasileiro, sem necessidade de sênia, desde que ele acesse www.turismo.gov.br, todas as verbas, para qualquer município do Pará, de qualquer outro estado brasileiro. Se acompanha, se o recurso está empenhado, se foi liberado, quanto foi empenhado, se a obra está andando, se está atrasada, se está adiantada, se falta recurso, enfim. É um acompanhamento em tempo real, o acesso é livre para qualquer cidadão brasileiro. Portanto, é só acessar, acompanhar e melhor ainda, né? Alguma reclamação a fazer, alguma denúncia a fazer, algum pedido adicional a fazer, entrar em contato com o Ministério, que a nossa comunicação se dará rapidamente. Obrigada, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, pela participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje recebendo o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora nós vamos à Teresina, no Piauí, conversar com Gil Costa, da Rádio Pioneira AM, de Teresina. Olá, Gil, bom dia. Bom dia, Gátia. Bom dia, ministro Gastão Vieira. Bem, ministro, a minha pergunta é a seguinte. Como é que está o nível de adesão dos nossos municípios, dos nossos prefeitos, do nosso próprio governo do estado do Piauí, aos diversos programas que hoje o Ministério do Turismo disponibiliza? Quais são os pleitos do Piauí hoje com relação a isso? Principalmente com relação ao governo do estado. A gente quer que o senhor nos diga isso e em quais programas o Piauí tentou se inserir. Olá, Gil. Um abraço a todos aí do Piauí. E o governador Wilson Martins tem procurado muito o Ministério e demonstrado um interesse enorme em colocar o Piauí como um todo, que tem atrativos de parques, o Delta, enfim, tem vários atrativos na rota do turismo brasileiro. E ele acaba de obter uma grande conquista aqui no Ministério do Turismo. Teresina vai receber cerca de 40 milhões de reais para a construção de um centro de convenções aí em Teresina e retomar uma tendência que o Piauí tem de sediar grandes eventos, de grandes encontros de negócios. Portanto, o Piauí foi um dos dez estados brasileiros contemplados com o recurso do Parque do Turismo para a construção de centros de convenções. Gil Costa, da Rádio Pioneira M, de Teresina, no Piauí. Você tem outra pergunta? Uma outra pergunta, ministro. É o seguinte, aqui nós temos a BR-222. Eu sei que essa não é da sua alçada, não lhe diz respeito isso, mas seria de bom ouvir até o Ministério tomar conhecimento disso. A BR-222, ela liga o Ceará ao Pará, passando pelo estado do Piauí e Maranhão. O senhor deve conhecer muito bem isso. E nós temos um pequeno trecho de pouco mais cem quilômetros dentro do Piauí que ainda não é asfaltado e há uma luta incomensurável hoje por parte do governo, por parte até do presidente da Assembleia, de colocar isso no PAC. E para a Rota das Emoções seria, sim, realmente uma coisa extraordinária, um açúcar numa mão, digamos assim. Pode haver uma injunção, pode haver uma forcinha do próprio Ministério para que isso aconteça, para incrementar o nosso turismo entre o Piauí e Maranhão, o Pará e o Ceará, ministro? É claro, Jota. A Rota das Emoções, Ceará, Piauí e Maranhão, saindo desde Fortaleza, ou Gil, desculpe, indo até os Lençóis Maranhenses, é um dos maiores desafios que tem o Ministério do Turismo já há bastante tempo. A rota vai bem, nós estamos tendo muitas vitórias e é claro que esse pedaço da BR-222 é de fundamental importância. Eu, como maranhense, conheço bem a importância. E vamos continuar esse pleito junto ao Ministério do Planejamento e cada vez mostrando às autoridades do setor específico que a conclusão dessa rodovia vai aumentar em muito o fluxo turístico para a Rota das Emoções. Obrigada pela participação, Gil Costa, da Rádio Pioneira AM de Teresina, no Piauí, aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Mossoró, Rio Grande do Norte, conversar com Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró. Olá, Jota, bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia para o Ministro. Ministro, a pergunta aqui é relacionada ao turismo, por exemplo. Mossoró tem um evento que é destaque nacional, acredito que esteja entre os maiores do Brasil, que é o Mossoró Estado de Unida, que fica mais ou menos com o de Campina Grande e também o de Caruaru, em Pernambuco. Porém... Jota, nós não estamos conseguindo ouvir a sua pergunta. Não estamos conseguindo recursos a nível do governo federal, não temos conseguido recursos a nível do governo federal em relação ao projeto, ou seja, ao Mossoró Estado de Unida, de frente a Métrica e de Caruaru, que obteve aí 7 milhões de reais para o evento. Que diga-se, passagem, é um grande evento também, é um grande São João. O que é que está faltando para que Mossoró possa ser inserido também nesse contexto de um evento que já está conhecido a nível nacional, ministro? Bom dia. Olha, bom dia, bom dia, Jota. O Ministério do Turismo tem feito chamadas públicas para que eventos sejam financiados com recursos do governo federal. Eu estou absolutamente certo que, para este São João que tivemos, nenhuma dessas cidades solicitou recursos diretamente para o Ministério do Turismo. Mas a Embratur fez, inclusive, uma divulgação do São João fora do Brasil, atraindo pessoas de outros países para participar desta, que é a maior festa do Nordeste brasileiro, nas suas diversas formas, tanto em Campina Grande, Caruaru, São Luís, Fortaleza e, evidentemente, Mossoró. Portanto, nós temos recursos para a divulgação da festa, para algum apoio de infraestrutura e estamos sempre dispostos a receber pedidos quando abrimos o nosso sistema para que os estados e os municípios apresentem as suas demandas. Mossoró não será de nenhuma forma esquecida. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Jota? Não, eu queria saber apenas se o ministro, particularmente, se ele tem realmente conhecimento, se ele sabe da importância do São João, do Mossoró, da cidade unida, e que no ano que vem, evidentemente, se poderia até uma própria comitiva visitar o São João de Caruaru, o São João de outras cidades do Nordeste, e Mossoró também entrar nesse contexto. Eu pergunto, particularmente, a nível do Mossoró, se o senhor tem alguma informação deste evento do Mossoró, cidade unida. Bem, Lugar, Jota, sou nordestino típico, venho da terra do bom e meu boi, de São Luís, no Maranhão inteiro, durante as festas juninas, é um São João diferente, mas que cada vez atrai mais público. Eu já fui muito à Campina Grande, frequentei a Caruaru como cidadão e agora como ministro, e tenho certeza de que as festas juninas significam um produto turístico importantíssimo a ser trabalhado e nós vamos fazê-lo. Portanto, estamos abertos, repito, às demandas de Mossoró, e teremos enorme prazer de ano que vem dar um abraço em você, em Mossoró, durante os festejos juninos. Obrigada, Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor. Agora há pouco o senhor disse que a política do Ministério do Turismo nasce regionalmente. A gente ficou sabendo que o Programa Nacional de Regionalização do Turismo vai redesenhar o mapa do turismo aqui no Brasil. Como é que vai ser isso? Olha, dá uma força estratégica de planejamento para aqueles que efetivamente criam o produto turístico e o divulgam, que são os municípios. O turismo nasce no município. É ali que se descobre uma beleza natural ou se constrói um evento que acaba tomando corpo e atraindo cada vez mais pessoas. O primeiro turista que chega é o turista que está ali na sua fronteira, na fronteira de um município com outro município. Depois isso vai regionalmente, crescendo regionalmente. É isso que o Ministério do Turismo deseja. Criar políticas públicas a partir de um planejamento que nasce no município, num conjunto de municípios formando uma região e cujas demandas são importantes na criação de uma infraestrutura. O Programa de Regionalização vai receber recursos do Ministério do Turismo e esses recursos terão uma aplicabilidade e um resultado muito melhor, que estará focado no planejamento local. Aliás, eu quero aproveitar para anunciar que nós abrimos o nosso sistema para recebermos pedidos de financiamento. Financiamento não é o termo mais adequado, porque não haverá retorno por parte do tomador desse recurso, para que os municípios façam o seu plano de turismo e que peçam também recursos para projetos executivos de ações turísticas que já determinaram como prioritário. Esse sistema está aberto e o Ministério do Turismo está recebendo as propostas. Obrigada, ministro. Vamos então agora a Maceió, Alagoas, falar com a Rádio Difusora AM de Maceió, onde está Marcel Vital. Olá, Marcel. Bom dia. Olá, bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Garçom Vieira. Ministro, além de promover a inclusão social dos idosos, o Programa Viajar Mais Melhoridade fortalece essa questão do turismo interno, gerando benefícios para todo o país. A gente teve a Jornada Mundial da Juventude. Você acredita que o turismo religioso vai ficar mais evidente com o relançamento desse programa? Bom, Marcel, sem dúvida nenhuma. Durante a Jornada da Juventude, nós participamos, o Mininóis Ministério do Turismo, da Expo Católica, que foi um espaço que o Ministério do Turismo disponibilizou para que estados e municípios divulgassem o turismo religioso, aquele que já praticam, atraindo, assim, naquele momento, olhares de um público extremamente diversificado. E foi um sucesso. Foi um sucesso enorme. E nós identificamos já ajudas para atividades religiosas importantes. A próxima é o Sírio de Nazaré, enfim, no Nordeste, enfim, em todos os lugares do Brasil, há um movimento de um turismo religioso que o Ministério do Turismo está apoiando. Tem um grande futuro, é um grande nicho, e o Ministério do Turismo está muito atento a essa movimentação. Marcel Vital, da Rádio Difusora M de Maceió, você tem outra pergunta? Não, não. Ficou claro. Obrigada, então, pela participação à Rádio Difusora M de Maceió no Bom Dia, Ministro. E de Maceió, vamos a São Paulo conversar com a Super Rádio Tupi de São Paulo. José Maris Cachete, bom dia. Olá, Cátia Sartori, bom dia. Bom dia, ministro Gastão Dias Vieira. Quando o governo, ministro, estende o olhar especial para a melhor idade, é um sinal evidente de que as pessoas com mais idade não estão tão desamparadas. Claro que ainda falta muita coisa para que os idosos tenham o respeito necessário. Mas eu pergunto, ministro Gastão, se o programa Viaja Mais Melhoridade, poderá ser usado no ano que vem, ano de Copa do Mundo? Os velhinhos, ministro, poderão usar a facilidade para se deslocar para os estados onde houver jogos. Bom dia. Bom dia, bom dia, Zé Maria. Enfim, pessoas a partir de 60 anos. Portanto, São Paulo. São Paulo representa 50% de todo o turismo brasileiro. Tanto pelo número de paulistas que viajam em busca de conhecer novos lugares, sol e praia, Nordeste principalmente, como 50% dos brasileiros que viajam têm como destino final a cidade de São Paulo. Nós vamos lançar na Abave, que vai ser realizado em São Paulo, esse programa. Relançar esse programa, que tanto sucesso fez e tanto sucesso vai fazer. Portanto, durante uma semana, durante a Abave, todas as pessoas terão, nesse mercado maravilhoso que é São Paulo, a oportunidade de conhecer em detalhes o programa. Agora, eu gostaria de dar três notícias por seu intermédio para toda a população de São Paulo. O Ministério do Turismo disponibilizou, já está na Caixa empenhado o recurso para recuperar o autódromo de Interlagos. É o maior acontecimento automobilístico esportivo do nosso continente. Vamos entregar recursos, já entregamos, para o primeiro pavilhão da cidade do Samba e vamos recuperar o Animbi, que é um grande centro de convenções. E vamos fazer acessibilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais para que elas tenham, na cidade de São Paulo, mais conforto e mais segurança para acessar os inúmeros monumentos históricos, turísticos, que a cidade de São Paulo contém. José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo. Você tem outra pergunta para o ministro? Eu agradeço. Só para encerrar, esse programa poderia se tornar permanente, ministro? Esse programa vai se tornar permanente. Ele tem como foco a Copa do Mundo, evidentemente, como preparação para a Copa. Mas é algo tão importante, acessibilidade, calçadas, enfim, que nós vamos manter esse programa como permanente para que todas as cidades brasileiras, quem sabe, possam acessá-lo mesmo depois da Copa do Mundo. Obrigada, José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, e de São Paulo, vamos ao Maranhão, vamos a Caxias, falar com a Rádio Veneza FM. Ricardo Rodrigues, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Um prazer estar falando com você. Ministro, além do que já foi anunciado por você nessa manhã, o que está sendo feito para esse segundo semestre, além do Maranhão, para o Brasil inteiro, ministro? Bom, bom dia, Caxias, né? Bom dia a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Veneza. É muito gratificante falar para o meu estado por intermédio da Rádio Veneza FM aí de Caxias. Olha, nós vamos acelerar as obras de sinalização turística, que é uma responsabilidade do Ministério. A construção dos centros de atendimento ao turista, que também é uma responsabilidade do Ministério. A formação profissional, o Pronatec Copa, o Pronatec Empresa, que nós estamos profissionalizando, dando oportunidade para aqueles que já estão no mercado de trabalho e que desejam entrar no mercado de trabalho. Esse é um amplo programa de formação, que a responsabilidade é do Ministério do Turismo. Portanto, o nosso foco agora, objetivo e não podemos desviar desse foco, é concluir tudo aquilo que é necessário para que tenhamos uma bela Copa do Mundo, um grande evento, como os eventos anteriores já demonstraram. Portanto, até maio, vamos estar focados nas questões ligadas à Copa do Mundo. Ricardo Rodrigues, da Rádio Veneza FM de Caxias, no Maranhão. Você tem outra pergunta? Só para finalizar, Kátia, eu queria que o ministro deixasse aí uma mensagem para os caxienses e para os maranhenses. Olha, a recuperação da memória de Gonçalves Dias, que os caxienses estão fazendo muito bem, acho que esse é um produto turístico importantíssimo. Gonçalves Dias é considerado um dos maiores poetas do mundo, um dos maiores poetas brasileiros, e, portanto, recuperar a sua memória é importante, recuperar a antiga estação ferroviária de Caxias, também é um projeto importante, e recuperar o banho da Veneza é outro projeto muito importante. Portanto, Caxias é um grande destino turístico e o Ministério do Turismo, assim, entende e espera apoiar o município de Caxias cada vez com mais recursos. Obrigada pela participação, Ricardo Rodrigues, da Rádio Veneza FM de Caxias, no Maranhão, aqui com a gente no programa. E vamos agora à Fortaleza, no Ceará, falar com a Rádio FM Dom Bosco, onde está Eleia Escariote. Olá, Eleia. Bom dia. Olá, bom dia, Cátia. Bom dia, senhor ministro Gastão Vieira. Como nós estamos acompanhando o relançamento do programa Viaja Mais, Melhor Idade, atualmente são mais de 20 milhões de pessoas, acima de 60 anos no país. E como a ideia é oferecer condições diferenciadas de crédito a idosos, aposentados e pensionistas, principalmente nos períodos de baixa estação, nós gostaríamos de saber como e onde pode ser feito o cadastro e se há um prazo para o cadastramento no programa. Olha, essas questões, em primeiro lugar, bom dia para você, Aléia. Essas questões estão sendo concluídas até o lançamento do programa, que será feito na Bávia, agora em setembro, em São Paulo. Todas essas informações serão dadas pelos nossos dois agentes financeiros, até agora o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, outros poderão aderir, e pelos operadores de grandes empresas privadas, como a CVC, a Brastoa e outros, que também divulgarão, através de seus sites específicos, todas as informações para que os idosos possam usufruir desse programa. Você colocou uma questão que eu quero repetir. Trata-se de um programa para baixa estação, quando as passagens aéreas podem ser mais baratas, quando o nível de ocupação dos hotéis é menor. Portanto, é nesse momento que nós queremos dar vitalidade ao turismo. Portanto, os preços cobrados serão preços, razoavelmente, dentro da realidade da renda dos aposentados e pensionistas, e de pessoas com 60 anos de todo o nosso país. Eléia Scariotti, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, você tem outra pergunta? Sim. Considerando que o próximo passo do programa é estender as vantagens também para os trabalhadores jovens, trabalhadores e as pessoas mais jovens, é possível que aconteça o incremento das migrações e está sendo cogitada a possibilidade de alguma política pública para atender essa demanda relacionada ao turismo? É claro. Você diz muito bem. Mais uma vez, obrigado. Nós estamos também preparando um programa com o Ministério do Trabalho, visando e objetivando atrair os trabalhadores com um programa idêntico de viagens pelo país. Estamos focando jovens. Nós temos agora uma reabertura dos parques nacionais para o turismo, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Os jovens que gostam de turismo, de aventura, também terão o seu financiamento para que possam viajar em condições adequadas por todo o nosso país. Focar o mercado interno brasileiro. A imensa capacidade que os brasileiros têm de viajar, o desejo de viajar. Nós fizemos uma pesquisa no Ministério do Turismo de cada quatro brasileiros, um viajou e três manifestam o desejo de viajar. Portanto, é um mercado importantíssimo e o Ministério estrutura políticas públicas para atender a essa demanda crescente. Obrigada, Eléia Scariotti, da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, pela participação. E de lá, vamos a João Pessoa, na Paraíba, falar com a Rádio Jovem Pansate, de João Pessoa. Mislene Santos, bom dia. Muito bom dia. Bom dia ao ministro Gastão Vieira. Eu gostaria de saber, ministro, dentro desse pacto do turismo, quais são os projetos voltados aqui para a terceira idade do Nordeste, principalmente aqui da Paraíba, João Pessoa? Bom, Mislene, bom dia. Bom dia a todos os paraibanos. É claro que esse programa vale para o país nos seus princípios como um todo. Portanto, aqueles com mais de 60 anos, os paraibanos, que têm uma facilidade enorme de viajar, estão próximos de Pernambuco, próximos do Rio Grande do Norte, bem próximos, diria eu, e eles haverão de usufruir bastante. Mas eu gostaria, Mislene, de aproveitar a sua pergunta para dar uma bela notícia. João Pessoa foi contemplada no Parque do Turismo e o Centro de Convenções da Paraíba de João Pessoa, que está em fase final de conclusão, recebeu um aporte de 50 milhões do Ministério do Turismo. E olha que nós já estamos investindo no centro já há algum tempo para a sua conclusão. É um centro importantíssimo, porque João Pessoa é uma cidade estratégica para os turistas que virão durante a Copa do Mundo nas sedes Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Parabéns a todos vocês por esse belíssimo centro de convenções que está em construção. Mislene Santos, da Rádio Jovem Pansat, de João Pessoa. Você tem outra pergunta? Não, muito obrigada. Bom dia, ministro, a todos os ouvintes do programa. Nós é que agradecemos a participação da Rádio Jovem Pansat aqui no programa Bom Dia, Ministro. E pegando uma carona, ministro, com a pergunta da Mislene agora sobre os centros de convenções, o senhor citou, além de João Pessoa, Teresina, Curitiba, grande parte do PAC do Turismo foi direcionado para esses centros, para a construção desses centros de eventos. Por que, ministro? Olha, eu diria que a metade. Nós tivemos recursos do governo federal, a presidenta Dilma autorizou esse PAC do turismo, numa demonstração clara do apoio que o governo tem dado ao setor de turismo do Brasil, a crença de que o futuro da economia brasileira, da melhoria das condições dessa crise internacional que demora a passar a estar no turismo, a metade dos 680 milhões, nós destinamos a centros de convenções. Negócios e eventos constituem uma área do turismo em franco crescimento, crescendo bastante. Ano passado, o Brasil sediou 362 eventos em nosso país. E a partir da experiência de grandes centros de convenções que foram construídos, como do Ceará, outros estados demandaram centros. Eu diria a você que nós estamos ajudando a construir o centro de Teresina, a concluir o de Natal, a melhorar as instalações do de Aracaju, do de Maceió. Vamos construir um centro de convenções em Curitiba, em Coburiú, Santa Catarina, em Porto Alegre, melhorar o Anembi, em São Paulo, e aqui em Pirinópolis, em Brasília, entre Brasília e Goiânia, que também terá o seu centro de convenções muito importante para a movimentação turística aqui na nossa região. e outra parte dos recursos para a sinalização, que é uma demanda dos turistas. Eles desejam ter uma sinalização que lhes dê segurança ao transitar pelas rodovias brasileiras, pelas cidades brasileiras. Portanto, esse é o PAC, nesse momento, e estas são as prioridades estabelecidas pelo governo federal para o PAC. Ministro, rapidamente, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, recentemente, o Brasil cediu a Copa das Confederações e também a Jornada Mundial da Juventude. Qual é o balanço que o senhor faz desses eventos? Olha, o balanço é extremamente positivo. Na Copa das Confederações, era um evento brasileiro, feito para brasileiros. A nossa expectativa de vinda de turistas estrangeiros era efetivamente baixa, como acabou ocorrendo, mas foi uma festa brasileira que mostrou que o brasileiro deseja participar desses eventos. E o fez bastante na Copa das Confederações. A Jornada da Juventude Católica era um evento diferente, com um público diferente. Também foi extremamente útil para que a gente pudesse medir como turista estrangeiro jovem nesse momento, nesse evento, se gostou do nosso país, mais de 90% manifestaram o desejo de retornar, aprovar a organização, reclamações normais e de deslocamento, mobilidade urbana, enfim, tudo leva a crer que teremos, sim, entre 500 e 600 mil turistas estrangeiros que virão exclusivamente assistir à Copa do Mundo e uma movimentação de 3 milhões de brasileiros que se deslocarão nas 12 cidades-sedes acompanhando os jogos da Copa. Portanto, ter tido a coragem de sediar tantos eventos em tão pouco tempo, vencendo tantos obstáculos, eu acho que tudo isso deixa um saldo extremamente positivo para o turismo brasileiro nos próximos anos. Ministro do Turismo, Gastão Vieira, muito obrigada mais uma vez por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. E a todos que participaram conosco desse programa, meu muito obrigada e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho